Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, um pouco atrasada hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre quais clientes você deve focar se você está iniciando a sua carreira como consultor de alimentos. E aí já me fala aqui no chat se você está começando, se você está pensando em atuar, porque as dicas de hoje é para você, tá? Que está dando os seus primeiros passos, está estudando consultoria, quer entender mais esse universo, mas qual cliente que eu foco? Quais são os melhores clientes para quem está começando? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Sarah, Jesse, Fabi, Patrícia, Rosana, Beatriz, Chefe Coelho, Carol, Love Pet, Gabriela, Laila, Josinei, Anny, Sandra, Josi, uma boa tarde para vocês, espero que vocês tenham almoçado. Hoje o dia foi corrido, por isso que eu... Está corrido, né? Daqui eu vou continuar correndo, por isso que eu atrasei um pouquinho o nosso meio de consultoria hoje, mas preferir entrar atrasada do que não ter o meio de consultoria com vocês, tá? Até porque hoje eu quero trazer um assunto bem legal e eu acho que vale a pena a gente se encontrar aqui e falar disso, tá? Me conta aqui, você está dando os seus primeiros passos na consultoria? Eu quero saber, porque o que eu vou falar hoje é para você que está começando ou está pensando em atuar, tá? Inclusive, no final tem alguns avisos para vocês, então não saiam antes de eu dar os avisos, são importantes, tá? Bom, primeiro, estou começando, eu estou pensando em atuar. Alguns dias eu falei aqui atrás o que é importante você estudar se você está começando. E uma das coisas que eu falei que é importante você estudar é o tipo de cliente que você quer focar no seu início, né? Os clientes que você pretende atender, os clientes que você vai começar a divulgar o seu trabalho. É super importante que você foque alguns clientes específicos para começar, tá? Por quê? Porque como eu disse, você está dando os seus primeiros passos, você está conhecendo a consultoria, você vai começar a aplicar a consultoria na prática pela primeira vez. Então, existem estabelecimentos que são mais complexos, mais desafiadores, que eu não aconselho para quem está começando, tá? Por quê? Porque você vai dar um passo maior que sua perna, você pode não conseguir entregar para o seu cliente aquilo que ele está pedindo e aí acaba que você se frustra com o resultado do processo, tá? Então, se eu estou começando, eu estou dando os meus primeiros passos, eu vou respeitar isso, me respeitar e respeitar o tipo de cliente que eu vou atender para que eu possa aumentar os meus desafios de clientes, né? Com clientes mais complexos e maiores, enfim, quando eu estiver preparado para isso, tá? Então, é essa a dica que eu dou. A não ser, aí tem um ponto importante aqui, a não ser que você tenha experiências anteriores que te dá essa bagagem para você focar em clientes mais complexos. Por exemplo, vamos supor que você já atuou como RT ou teve alguma função que não seja RT, mas como profissional num supermercado, numa padaria, né? Numa churrascaria, num açougue, que são estabelecimentos mais complexos. Aí sim, você tem bagagem para isso. Então, você pode começar pelo supermercado, porque você já trabalhou no supermercado e entende como o supermercado funciona, tá? Agora, se você está começando do zero, mas ela não tem experiência em área nenhuma, as dicas que eu vou dar hoje é para você, tá? Que não tem experiência nenhuma e que vai ter que definir quais clientes você vai focar nesse seu início de carreira. Qual que é a minha orientação para você? Primeiro, eu falei que você tem que estudar, né? Mas quais estabelecimentos estudar, já que eu estou começando? Eu oriento para os meus alunos, e às vezes você não é meu aluno, mas você está aqui nessa aula, então eu vou orientar você também, que você foque em estabelecimentos mais simples, com uma complexidade menor. Como assim? Quais estabelecimentos são esses? O que são estabelecimentos com complexidade menor? São estabelecimentos que têm uma estrutura mais simples, processos mais simples, um cardápio mais enxuto e equipe mais enxuta também. Tudo isso ajuda você a dar seus primeiros passos com a sua bagagem teórica, então vamos supor que você fez um curso de consultoria, você leu um livro, você estudou em algum lugar, mas você não aplicou a consultoria na prática. Então estabelecimentos têm uma estrutura mais simples, processos mais simples, equipe mais enxuto e cardápio mais enxuto, vai te dar essa base para você começar a praticar suas primeiras consultorias, tá? Assim como uma nutricionista de consultório, ela vai para o consultório e ela vai ter as primeiras consultas dela, você vai ter os seus primeiros clientes também, tá? Então a gente vai começar do zero, então a gente tem que começar por algum lugar. A minha orientação é que você comece por estabelecimentos que vão te trazer uma tranquilidade maior, porque são menos complexos. Que estabelecimentos são esses, Maiara? que eu oriento que você foque, é cafeterias, barzinhos, lanchonetes, lojas de conveniência, são estabelecimentos que são menores, geralmente muitos dos processos são terceirizados, por exemplo, uma cafeteria, ela vai ter de processo mesmo em si mais as bebidas e geralmente os salgados e os doces vêm de um outro lugar, que eu compro de um fornecedor e eu revendo, né? As lojas de conveniência também, barzinhos, tem algumas preparações internas como porções, alguns lanches, mas ainda assim são operações simples, tá? São processos simples de manipulação de alimentos, eles geralmente não têm um cardápio muito extenso e as lanchonetes também, geralmente trabalham com lanches salgados, né? Então não são processos muito complexos, tá? A estrutura, geralmente é pequena, então vai ter um estoque pequeno, uma cozinha pequena, que como não tem muita operação, não tem por que ser tão grande, geralmente o salão é grande, mas a parte de manipulação é pequena. O cardápio, como eu disse, ele é menor, né? Então na cafeteria vai ter as bebidas quentes, alguns doces, alguns salgados, talvez algum lanche, mas também bem enxuto e a equipe, né? A equipe também é enxuta, geralmente não tem muita gente nesse estabelecimento, então, ai, tem três pessoas trabalhando de manhã, cinco à tarde e à noite, né? Então não, a gente não vai ter tanta gente assim, principalmente na área de manipulação, que é onde a gente tem, geralmente tem que ter mais atenção e mais cuidado, tá? E por que que eu falo pra você focar nesse tipo de estabelecimento, se você é um consultor iniciante ou se você tá pensando em atuar? Porque, justamente por isso, você vai ter treinamentos mais fáceis de fazer, porque tem menos gente, procedimentos operacionais padronizados, os pops. Vamos ter menos pops pra fazer, porque o estabelecimento é menor, a estrutura é menor, tem poucas operações pra serem padronizadas. O manual também vai ser mais fácil de fazer, porque a gente tem poucos setores, tem salão, cozinha, estoque, talvez o banheiro, o vestiário, enfim, né? Então é um estabelecimento que a gente tem mais facilidade de escrever no manual e a própria lida ali no dia a dia com a equipe vai ser mais tranquila também, porque não tem tanta coisa assim pra adequar. Mesmo que o estabelecimento esteja em estado de calamidade, muito sujo, muito desorganizado, ainda assim é um estabelecimento mais simples, menos complexo, né? Da gente trabalhar. Por quê? Porque a estrutura dele é essa, tá? Se você vai pra um supermercado, uma padaria, uma churrascaria, pra um restaurante, vamos supor, um restaurante de buffet grande, com muitas preparações, o processo se torna maior, mais complexo, né? É mais longo e os desafios serão maiores também, tá? Então se você está começando, eu aconselho que você comece por esse tipo de estabelecimento. Então quais estabelecimentos eu devo focar como consultora iniciante que sou? Nesses que eu acabei de falar, tá? As cafeterias, as lanchonetes, os barzinhos, as lojas de conveniência, são estabelecimentos bem simples de você atender no seu início. E aí quando você for estudar o serviço de alimentação, for estudar o mercado de alimentação fora do lar, foque nesse tipo de estabelecimento pra você estudar também. Então estude tudo sobre lanchonetes, estude tudo sobre cafeterias, estude tudo sobre lojas de conveniência, estude tudo sobre os barzinhos, pra você entender mais os processos, o público, o cardápio, né? Como que funciona as operações, enfim, você ter mais conhecimento desse tipo de cliente quando você for começar a divulgar o seu trabalho na sua região. E ter estratégia pra começar também ajuda, porque se você for começar, por exemplo, Mariana, eu decidi então focar nas cafeterias. Então vai ser as cafeterias que você vai estudar mais, que você vai visitar pra divulgar o seu trabalho. É sobre isso que você vai falar no seu Instagram. Então a gente ajuda a ter estratégia até pra conteúdo, pra visita, organizar a sua agenda, pra visitar as cafeterias. Então focar em alguns nichos também no início é bom por causa disso, tá? Deixa eu ver aqui. Laís, é nova por aqui, seja bem-vinda. Laila, isso serve pra açougue ou conveniência que vende queijo de especiarias? Laila, lojas de conveniência simples, a mais simples possível. Daquelas de posto, sabe? Que vende, ai, é salgado, cafezinho, pão de queijo, tá? Quando começa a ir pra carnes e outros alimentos, principalmente perecíveis, a complexidade aumenta, tá? Porque vai ter que ter cuidado com a conservação, com o recebimento, com as compras desses produtos. Então vai com calma. Vai pras lojas de conveniências mais simples possíveis, tá? E aí depois você vai... Maiara, já atendi duas cafeterias, já me sinto preparada pra atender uma loja de conveniência que tem açougue. Ok? Vai com tudo, tá? Não estou dizendo que é pra vocês evitarem os estabelecimentos complexos, mas se você tá dando os seus primeiros passos, a minha orientação é que você foque em estabelecimentos que vão te dar condições de atendê-los bem, né? Independente da estrutura do problema que ele tá passando, por ser tudo menos complexo, a gente consegue dar mais atenção pro cliente, consegue trazer soluções, porque a gente... A estrutura, na verdade, do local te permite isso, tá? Agora, estabelecimentos mais complexos, você vai ter desafios maiores, que pode ser que o seu conhecimento que você tem hoje, você não consiga atender, tá? E aí quando você tiver craque nesses estabelecimentos menores, menos complexos, você vai aumentando os seus desafios, você vai se permitindo ter clientes maiores, mais complexos, com mais processos, enfim, tá? Claro que isso aqui é uma dica, uma estratégia, é uma orientação. Maiara, eu quero começar em supermercado de qualquer maneira. Comece, vai lá, atenda, não tem problema nenhum. O que eu tô trazendo aqui é uma orientação, até uma sugestão pra você que tá começando, pra você começar com mais segurança e com mais domínio do processo do que você está fazendo, tá? Maiara, tô atendendo uma cafeteria e surgiu uma padaria pra eu atender. Aí você decide se você já tá preparada pra atender uma padaria ou não, tá bom? Amo suas dicas, assiste meu TCC, compreendendo detalhes dos seus ensinamentos. Estou recém-informado e quero a área de condutora de alimentos. Que legal, obrigada pelo carinho. Fico feliz de saber que de alguma forma eu te ajudei aí no seu TCC. Espero ter dado tudo certo. Muito sucesso pra você, tá? Obrigada aí pelo carinho. Gente!